Ah, nossa, como que pode ser a diferença, né? Martilharia matou 60, automatou 10, velho. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. De missão da hora de liderança, mais 10% ao atacar, liderança mais 2% ao atacar. Audacioso. Se indivíduo irreverente diante de situações que fazem pessoas normais visitarem. Problemas fisicamente nos combates durante as batalhas, liderança mais 5, boludo de vestido mais 5. Cutucador de Skarsnik. O cajado pontudo de Skarsnik pulsa com energia mágica e canaliza a força de Gork ou Mork para projetar poderes sinistros e aterrorizantes. Recone mais 3 em todas as províncias, renda de spore após a batalha, mais 10%, ataque corpo a corpo, mais 6, possibilidade de ataque de magia, força de arma, mais 10% e habilidade de cutucador de Skarsnik que dá uma explosão poderosa. Skarsnik. Vamos ver como é que é essa parada aí. O meu protetor está pronto. Shift. O goblão está nervoso. Põe em volta aqui. O chefão não está pronto para correr e quer que os rapazes fiquem quietinhos também. Então, quando a gente usar esse aqui, a gente vai aumentar a liderança dos aliados em volta. Você quer esforços? Eu tenho esforços. E vamos colocar para você... Ataca corpo a corpo de novo. Na verdade, um aqui. Contra atacante. Quanto mais eles esforçam, quanto mais forte eles batem, mais fácil revidar. Ataca corpo a corpo mais 3 e espeta geral. Prepara os fatiador, rapaziada. Não é só sair daqui quando ele estiver picadinho. É uma habilidade de debuff para acertar um herói ou seu inimigo. Falta isso aí para a gente matar o herói ou seu inimigo. Esforço-me, corredor de 8 Peaks. Eu sou Trixie. Vem! Grande e poderoso, boss. Grande e poderoso, boss. Com esse dinheiro aí, vamos conseguir esse aqui agora? Ou aqui embaixo mesmo? Vai ter que fazer guarnição ali, com certeza. Ainda vou melhorar esse aqui para o level 3, que eu tinha cancelado. E vou melhorar esse aqui para o level 3 também. Cabana da Bruxa. Esse abrigo coberto de cocô fica à beira de um atoleiro terrivelmente fétido. Imagine o aroma do local. Bom, deve cheirar melhor que uma rua depois do carnaval, com certeza. Eu não vou gastar esse crescimento não, para juntar para o level 4. Se for juntamento de valaia, pode colocar uma guarnição aí. Aqui pode melhorar para o level 2. Esse recurso aqui... Vai dizer uma manutenção de lança, infantaria com arco, carruagem e carroça. Tem uma outra coisa de carroça para recrutar aqui. E já tem, no caso. Próximo exército, montarei um de orques. E aí, tinham pedido exército de orques para mim aqui, né? Começar a montar, porque por enquanto eu só tenho vontade de fraca de orques. Jesus. Ele está me grunhando para mim aqui, né? Ele está me grunhando pra mim aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Gork conserta é buff? Não lembro. É buff de velocidade, é bom. O Xamã aponta o seu dedo ossudo para um inimigo abalçoando-o em nome de Gork. Você pode colocar aqui e aqui. O exército que tinha aqui do lance cheio de sangue morreu, né? Então sobrou só esse coleguinha aqui agora. Não pode dizer que eu não te avisei que eu ia atacar, hein? Vamos lá brincar com eles um pouquinho. O cara vai chegar ali para atacar depois. Eu queria aproveitar e tentar pegar ele no começo da batalha. Mas se eu der para fazer isso, eles vão só reconstruir mais estoio para atacar a gente. Então a gente tem que pressionar mesmo assim e deixar ele chegar de qualquer jeito. Vamos por aqui. Os Snaughtling vão na frente fazer volume. Os Goblins da Montanha basicamente são iguais ao Senhor que eu estou usando aqui. Só para vocês olharem como eles são aí. É um Goblin mais armadurado, né? Comparado com o meu senhor, é exatamente a mesma coisa. Só que esses bichinhos são bem porradeiros. E os Trolls, para quem não conhece os Trolls, né? Essas belas coisinhas aqui para atropelar tudo que estiver na nossa frente. E o nosso Vanguarda Suprema aqui. Chefe com um dos Orques Negros. Chefe com um dos Orques Negros. Não precisa nem dizer que esse bicho briga bastante, né? Amigos! Vamos fazer isso! Ganhar um tempo! Vamos! Onde está o Trolls? Luggan! Não precisa com um dos Orques Negros. Não precisa exigir? Fechario! Não precisa exigir. Não precisa exigir. Não precisa exigir. Não precisa exigir. Não precisa exigir! Não precisa exigir. Não vem fast! Quer dizer que tem Goblins da montanha? Tem! Tamanho dos noughts! Tamanho dos noughts! Tamanho dos noughts! Doe o o o o o o! nine Goblins! Ready! Sneakers! Ready! Let's land! NIGHT GOMBIN WARBUS! Estão subindo Toma a gente nota que eu perdi um rapaz Chuta a canela dele gente, chuta a canela dele Um... Descubra! Tchau, tchau. Eu estou correndo! Eu estou correndo! Eu estou correndo! Caramba, o bichinho está bravamente lutando aqui! Muita eles! Oh, meu Deus! Sim! 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 Pega o porquinho! Pega o porquinho, pega o porquinho! Nossa, ele morreu muito! Ele morreu de 80 metros! 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 Eu sou melhor do que ele morreu! Tem um coelho entre o perigo! Não vai para que ele eu cheguei! Não vai para que ele saiba! Ele morreu de 88 metros! Viu dito a perigo! O que está preparado! É o que está preparado? Viu dito agora. Apoio! Apoio! Um brilhante! Apoio! Apoio! Está fora! Apoio! Apenas o mapa já. Subiu, subiu, subiu! Apenas o mapa, venha! Vamos fazer isso! Apenas o mapa! Apenas o mapa, venha! Não, já estou bem. Minha, desculpa! Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 E até o próximo vídeo. Isso mesmo! Eu vou te matar! Não esses golfeiros! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ele vai te matar! Vai! Fique! 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 Espera aí, passa a X Se eu quebrar essa barricada aqui, vocês tomam, hein? Segura aqui esse cara aqui Por favor, pegue ele! Corre! Por favor, pegue ele! Corre! 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 Atenção! 3,2,1 Agora é caos completos Corre! 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 пока oh рассing ab coordination bravo 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 Estou acertado bonitinho, hein? Vira! Estou no busco! Estou no busco! Agora eu posso ser no busco! Obrigado! Estou no busco! Estou no busco! Esse aqui é o modelo do senhor do orc das terras escuras A gente vai liberar... Assim, já dá para recrutar ele Mas eu só quero recrutar ele quando eu puder recrutar os orcs das terras escuras Que eu tenho que pegar a cara azul, no caso, que é a cidade mais perto Foi buvuca mesmo, velho Assim que é bom É só os cara perseguir o masca ideia aí Porque tem esse reforço todo aqui que está do lado de fora da cidade Aí tem que, né? Estar preparado para só finalizar a facção depois Bom, não sei porque não apareceu alerta ou se está com delay Mas foco e obrigado pelo follow Deve ser, né? Follow repetido pelo visto Se não apareceu notificação é follow repetido Eu acho Eita porra! A notificação está alta pra caralho Nossa, velho Se o follow está dando susto Imagina... Os áudios de donate, velho Meu Deus do céu, velho Manda um cano aí pra testar Manda um cano aí só pra testar o volume aí Tem como? Ou fogo é difícil? O negócio está louco aqui, velho Tem 10 ainda Persegui um pouco mais E aí Mas tem uma alma perdida aqui, velho Por causa dele não vai dar para perseguir a unidade É, tá bom Ok, aqui a gente vai só... Pode escolher a culpa, na verdade O dinheiro vai ser bem aplicado Pera aí Javali de guerra Javali de guerra é um animal teimoso e feroz Uma criatura durona que tem um temperamento infame Além de ser estendosamente flatulenta, imprevisível e perigosíssima Você põe treinamento Esse campeão exalta a disciplina e o temor Tanto no campo de guerra como fora dele Durão, muito mais que duro Durão, armadura mais 20 E vamos botar mais armadura aqui Pera e grossa Criaturas com corações grossas ou qualquer tipo de armadura natural São ossos duros de ruer E nem mesmo um ataque poderoso Passa de suas peres cascudas Armadura mais 3 Agora decreta que a gente põe em crescimento Repara isso aqui Tira esse Aqui, pinhasco negro Dá pra colocar level 3 Aqui não vai fazer nada Qual que é o tipo de Senhor Orkin que pediram pra mim recrutar aqui? Não tem especificada Então eu devo seguir o coração das cartas, imagino Qual que eu tenho mesmo? Selvagem Chefe de guerra é Orkin normal E o das terras escuras Frenese Pô, mas esse aqui vincido com merda é sempre muito bom pra facção dos cards aqui Porque por padrão eu já tenho 40% de redução de manutenção E com esse aqui já fica menos 55% Mas já peguei um desse aqui Então eu vou pegar agora um diferente Um danseiro dedicado Você não se segura nas danças Principalmente quando o seu tambor começa a bater Vai encarnar o espirito aí Como é que escreve isso? Pelo menos o gás Guk Mag Mag Uruk Traca Pera aí Traca Assim? Pelo visto é assim Nós três? Estou indo pegar o espirito colossal? Agora é o tempo Já mexi todo mundo Eu gastei todo o meu dinheiro que eu tinha Então passemos Tchau 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 Lstando Tchau Tchau O que isso 44 Se a gente apertar minha casa, eu quero que se lasque. Olha aí, está de boa. Aqui temos um problema, haja Goblin aqui, mas estamos na defensiva, então talvez a gente consiga defender. Eu achei que ele ia se matar em outro lugar, mas não aqui. Deixa eu ver onde eu vou defender essa bagaça aqui, mano. Só tem uma torre... Snot Room Riders O que é isso, mano? Os bichos estão montando uma pedra. Vou fazer assim, olha. O maior estilo do Total War histórico, a gente coloca a barricada ali e uma unidade na frente para segurar a galera, a bucha. E aí, obviamente, aqui no High Ground tem que ter alguém para segurar, para não ser pego de surpresa. Não é? Pô, não é? Você tem que parar? Por favor, vá sort. É, eu também acho que não tem vídeo suficiente para quatro horas não, mas... A gente dá um jeito. Vou deixar que vai incomodar os caras ali Vocês Tanto faz, não sei se o cara é real Na verdade para mim em todos os meus repósitos é preciso que vocês lutem Vocês vão fazer uma resistência aqui Enquanto vocês conseguirem matar, tá bom Aí Os Notlings também é bom fazer peso aqui Tem mais um Goblin aqui, tem mais dois Goblin aqui E é isso aí, vamos ver como é que vai acontecendo aí Todas as entradas estão bloqueadas Quer dizer, aqui não, né Vou deixar uns arqueiros aqui também Para eles passarem com uma flechada na cabeça Bom, esse espaço livre aqui eu só posso colocar o cara aqui atrás, mano Aí é triste Vamos embora Reforços da superfície Cadê meus lobos? Deixem-se! Deixem-se rápido! Deixem-se! 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 Deixem-se, garotos! Vamos! Deixem-se! 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 A gente está nos pontinhos fazendo uma torre boa para pegar os repórcios aqui. Tem muita gente. Arqueiro Goblin aqui, né? Arqueiro Arc. Arqueiro Arc completo. Não se engana! Arqueiro Arc. Arqueiro Arc. Arqueiro Arc. Estabele, está pronto! Estabele! Não põe ele! Todos os jogadores, estão prontos! Estabele! 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 Ele está ruim de eles! Estabele! Vamos fazer isso! Vamos! Muitos! Você pode me manter! Eu sou o líder! E a gente está fora! A gente está fora! A gente está fora! A gente está fora! Estamos inimigos na busca do Senhora! State! Sabele, estou lá! Estabele com oicia! A gente está fora! Estabele, estou perto pelo Cordial! Estabele! Vamos! Isso é doido! Rápido! Mexa rápido! Vamos! O Shaban veio para cá, tem muita gente que vem para cá. Tem uns ótimos para cá também. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos lá. 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 Ah é seminária boaadeira. Aí era vapo em todo mundo. Movin' fast! Movin' fast! Please, man! Get scrapped! Come on! Get scrapped! That's already! Come on, man! The spells are dead! Shifting! Movin' fast! Move out, lads! Let's do this! The spells are dead! 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 Everything is dead! Será vingado, né? É... total Queria aprender essa mágica de fazer o UAG sem ganhar batalha, né? O... 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 Amém. Olha eles fugindo. Os Notchers locais pegaram e estão cavalgando uma espécie de vida única que existe nas pilhas de lixo dentro do seu campamento de guerra. Eles agora pulam felizes e com muito barulho em volta do seu exército. Pode ser bem agradável mandá-los até o próximo inimigo. Ou talvez fazer deles um lanchinho, né? Enquanto mantém os seus rapazes ocupados ao invés de brigarem entre si. Ah, é assim que ganha aqueles bichos pulando em pedra, né? Pô, é pra sempre isso daqui? Novo entretenimento mantém os rapazes ocupados e mantém a luta interna longe. Isso aqui vai reduzir a manutenção de todos os meus exércitos e aumentar a renda de piragem de povoados em 15% para toda facção. Até quando isso? Parece sempre aparentemente. Então tá bom. Então tá bom. Plotando e trocando... Oh Skarski! Já que... O poder está prad다o! Grande e poderoso Warboss... Mãe berna em tempo! Nesse cumpro! Vá prazer. Vou fazer uma coisa para pegar e lançar pedras. Alguns Goblins entendem os conceitos básicos da Física, o que é uma pena para os companheiros pele-verdes! Alguns Goblins entendem os conceitos básicos da física. O que é uma pena para os companheiros pele-verdes. Que mais? E, o que mais? 1, 2, 3. Faz isso para liberar nobeiros. E o de fantaria. Vai ficar tudo do jeito. O que é que você quer? Agora é o tempo. Então, vamos fazer isso. Esse é o seu exército. O que é que eu perdi? Eu sou o melhor! Dá para aumentar ainda mais a armadura de vocês? Aí eu gosto. 87 de armadura. É quase um arco negro. Você quer armadilhas? Eu tenho armadilhas! Vai tudo essa brincadeira aí. Perícia, que eu vou fazer isso. Então, você vai sugarar e não me esquecer de fazer isso. Aperte-me, isso vai fazer isso! E aí, vai fazer isso! Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Amém. Eu acho que os elfos vão matar essa Paxão ali. Muito provavelmente. Ou não. O Lavernus morreu. Acabou a briga. Se os rapazes parar de matar uns aos outros, vai sobrar tempo para matar os inimigos. Desgaste menos 25% por debaixo de qualquer tipo de desgaste. Renda de polha após batalha é mais 5%. Pega a reposição de baixas. Goplin é frio! Um esquema que merece de Skarsnik. Tô com pena de matar elfos não. Eu só achei que os outros deveriam matar esse cara para mim. Adiantar meu lado. Quem precisa matar ele? O que você quer? Matem eles! Amém! Aperto! Aperto! Viggy! Viggy! Eu também vou! Viggy! 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 Vou ver como rápido meu torque herói fica com a bandeira de velocidade. O Snowcher vai de bucha. Viggy! 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 Está potente! O que é isso? Eu estou lutando porque os caras não aceitam a derrota Tudo isso para salvar 2 Nautilates Eu vou aproveitar isso! Machado de Guerra do Último Wag O famigerado evento conhecido como Ragnarhork Aponta que o mundo será destruído em uma orgia de sangue e fogo instigada pelas peles verdes Rumores apontam que esse é o machado que dará o pontapé inicial Melhor brandil com cuidado, ou não Ataque corpo a corpo, mais 12 Depois um pedido de ataque de magia Defesa corpo a corpo, menos 5 E força da arma, mais 8% Vou deixar esse machado com esse carinha aqui Grande e poderoso, boss O que você ganhou? Eu sou o boss Quem é o boss? Eu acho que eu vou ajudar? Eu sou o boss Eu sou o boss O boss O boss O boss O boss Deve ter sido 3 Caraca. Não tinha tudo de Redventer Lion, Redventer Lion, Liberado? Pelo menos assim, eu não recebi notificação de nenhum deles Eu acho Não lembro do jogo ter me notificado de Redventer Lion. Onde eu trouxe um monte Aí é o osso. Você quer esquemas? Eu tenho esquemas. Supremo de oito picos. Eu estou sem sucata para gastar nessa brincadeira aqui, então só passo o turno. O anomado não é vinculado com oito picos? É verdade, eu não vi o bônus que eu ganhei por pegar oito picos, vou olhar depois. Vai ser duas faxas de orca e uma tacada tog. Eu não vi o bônus. Eu não vi o bônus. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi o bônus. Eu não vi. 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 Eu 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 vou botar esses cards aqui na próxima vez que eu jogar essa campanha Que agora eu vou trocar o game que já deu aí duas horas Dois vídeos e tá bom Ih, veio uma aranha aqui na água de lava, hein? Essa é braba A vocês verão no próximo